É o Wilson Já vou chegar representando aqui Só no microfone se é tão insignificante Até esqueci seu nome, não sei Mas também não importa Porque na sua vitória agora Eu já fechei a porta Porque cê sabe mano, seu rap é só carniça Se tentar roubar a porta Quebra nem a dobradiça mano Cê sabe que daqui você não passará E é pra já, sabe tio Só sangue que vai jorrar mano Aí agora eu falo, o rap vai fluindo Se tentar pular janela, você acaba caindo Porque essa situação Seu pensamento tá no topo Só que você nunca foi com os pés no chão É isso aí Tem 30 segundos para PH Vai bodiesar, vamos que voando violentamente Sem massagem, mata ele PH Volta quem é você meu parceiro Vem, vem, vem Eu acabo com esse cara em apenas um segundo Olha a porta, não dá nada, é pé na porta Pau no cu do mundo, tá ligado, né, cuzão Que o bagulho é bem louco, agora eu vou mostrar pro Cepal a função Cê fala muita coisa, só que não tem nada a dizer Acho que vai ser fácil ganhar do C Por isso mesmo, agora Cepal é uma gingada O bagulho é bem louco, passa na minha frente, você não é nada Sabe, truta, eu falo várias vitas E eu acho que passa, você nunca acredita que Eu vou amassar, ou cê é tanto O bagulho é bem louco, foco, tô só que eu acho Cê é branco, aê, tá ligado, truta, beleza O bagulho é bem louco, chega aqui nessa destreza Tá dando risada por quê? Vacilão O bagulho é bem louco, hoje cê tá na minha mão Ô louco, bicho Termina a volta, pega na voz, 30 segundos Vai que vai Esse cara aqui, só se ilude, é conto, NW, só que branco, não tem atitude Tá ligado, não é meu parça? Mas peraí, o bagulho é louco, eu tô zoando, não é meu parça Você sabe, mano, é pra dar risada nessa improvisada O bagulho é louco e você fica aí, dando risada Desse mesmo tipo que agora eu vejo, eu vou riscar seu nome na lista Eu sou dentista, truta, você fica dando risada Você tá ligado, né? Passa, sua mente já é quadrada Acho que dá que você não passa Tá ligado, né? Mano, ou passa Assim vai sumir igual fumaça É isso aí, 30 segundos de resposta para mim Tipo assim, mano A minha rima, parça, agora você para e analisa Não sumo igual fumaça, na sua mente causa o brisa Cê entendeu? Essa é a resposta Na sua frente eu não sou nada, na minha frente cê é um bosta Aê, cê sabe, né? Mano, é escasso Eu tô risada mesmo, cê tem cara de palhaço Irmão, cê sabe, né? Mano, é ideia fruta Como que eu não vou rir? Você é uma piada ponta Irmão, agora cê sabe, esse é o legado Agora a piada ponta vai sair daqui derrotado Como sempre, sabe que é o fim Vai sair daqui derrotado, na verdade Você já nasceu assim Irmão, cê sabe, mano, é um improviso Agora você se arrepende do dia que você nasceu Era melhor não ter sido Era melhor, era melhor Só veio no mundo com a sua frente Aê, leite em 3, 2, 1 1 a 0, mica Jurados, é Público, pela ordem de rima Barulho para a PH Barulho para a Mica 2 a 0, mica, mica está na próxima